Galera, olha o que chegou aqui, o Halo X1 2023, esse aqui é um dos melhores fones custo-benefício, ele tá a menos de R$100, possui Bluetooth 5.3, acabamento Premium, vou mostrar aqui pra vocês com todos os detalhes o quão bom é esse fone de ouvido da Halo. E aqui ó, vamos fazer o unboxing aqui e mostrar todas as funções que ele possui, galera, e vocês vão ver, pra um fone de ouvido de R$100, ele tem um acabamento muito bom, qualidade sonora Premium e eu não sei como que eles conseguem vender tão barato um fone desse. A caixinha dele é uma caixinha até legal, olha aqui, aqui ele mostra o modelo, o selo de autenticidade, algumas funções aqui ó, 24 horas de bateria, eu já até falando da bateria dele, ele aguenta 5 horas e meia aí, sozinho, os fones de ouvido só no seu ouvido, e você carregando no estojinho, 24 horas, ele tem o acabamento todo de metal, e tem também aqui ó, Bluetooth 5.3, que isso, quase nenhum fone da atualidade tá com essa tecnologia, tá? A maioria é 5.1, 5.2. E também tem o driver, né, dinâmico de 12 milímetros, pra ter uma ótima qualidade sonora. E vamos lá pro unboxing, tá? É um unboxing simples, a caixinha dele é bem simples, mas é bonitinha, vocês vão ver aqui ó, deixa aqui de lado, a gente vai abrir aqui, até saiu a espuma, olha aqui, que bonito, eu já vou mostrar aqui pra vocês, tem aqui o manualzinho, e aqui na parte de baixo, que eu até deixei aqui na parte de fora, temos o cabo USB tipo C, um cabo simples, pequenininho, bonitinho, eu vou tirar aqui da embalagem, pra você fazer o carregamento dos seus fones de ouvido aí, que duram bastante a bateria. Vamos mostrar aqui, galera, o fone de ouvido em si, como que ele é? Olha aqui, o acabamento todo de metal, muito bonito mesmo, é elegante, eu achei ele lindo demais, simplesmente um fone de ouvido desse, quando você olha assim ó, não parece que é um fone de ouvido de menos de 100 reais, e já aproveitando aqui, galera, na descrição aqui do vídeo tem links de lojas confiáveis pra você comprar o seu Halo X1 2023 com ótima qualidade, ó. E vamos lá, aqui a gente tem o estojinho dele, o botãozinho pra gente fazer a sincronia, né, em outro dispositivo, só clicar em cima, aqui tem a USB tipo C e também tem um LED indicador que eu vou mostrar pra vocês, tá? Questão de bateria. Eu vou tirar aqui ó, os dois fones e vou mostrar o LED pra você ó, na hora que você colocar aqui, ele vai indicar como que está o nível de bateria, viu? Ficou verde aqui, vermelho seria que a bateria está acabando, tá? Isso aí é muito importante, quase nenhum fone de ouvido tem essa função. Só algumas marcas aí que acabam colocando, isso aí ajuda bastante pra você saber quando o nível de bateria está acabando e depois eu vou mostrar aqui pra vocês uma função super legal que ele integra no celular também. Aqui ó, mostrar os fones de ouvido, né, a gente mostrou a case dele, mas vamos aqui pros fones de ouvido. Eles são fones semi-intra-auriculares. O que isso quer dizer? Eles não são aqueles fones de borrachinha, né, que você enfia lá dentro do ouvido. Eles são semi. Isso aí é muito bom. Hoje, na atualidade, não são muitas pessoas que gostam dos fones intra-auriculares. Esses aqui cabem muito bem no ouvido. Eles têm uma tecnologia, um design pra encaixar muito bem no seu ouvido. E falando sobre seu nível de tecnologia envolvido, ele possui aí o Bluetooth 5.3, então ele possui um chip mais avançado aonde vai garantir mais estabilidade pra quando você estiver escutando música, jogando um jogo, vai ter baixa latência e o consumo de energia vai ser menor e ainda vai ter mais qualidade, né? Com o Bluetooth 5.3, ele tá com esse chip super atualizado. E por ele ter aí um driver dinâmico de 12 milímetros, ele vai garantir aí mais qualidade nos graves, médios e agudos também. Isso é muito importante. Tem também que o diafragma dele é revestido de titânio também. Com tudo isso, você vai ter uma qualidade sonora muito melhor. E eu acabei esquecendo de mencionar pra vocês, tá vendo essa caixinha de metal linda aqui? Ela possui em outras cores também. A cor branca, que é um pouco metalizada, muito bonita. E azul também metalizado, bem parecido com essa aqui. Todas são lindas, revestidas de metal. Falando de sua bateria, galera, eu falei até no começo, mas pra ser um pouco mais técnico, você utilizando aqui o estojinho dele, a case, você garante até 24 horas de bateria. E, né, aqui com os fones de ouvido somente, né, sem fazer o carregamento aqui no estojo, você consegue aí pelo menos até 5 horas e meia de música direto. Isso aí já tá de bom tamanho pra um fone desse. E ele também possui aí os microfones integrados aqui pra fazer a ação de cancelamento de ruído. Quando você estiver fazendo uma chamada telefônica, um lugar barulhento, ele vai refinar essa chamada aí pra não transpor todo o ruído do ambiente. Muito importante também mencionar que ele possui a tecnologia aí de vedação IPX4 aí aonde vai evitar a questão... Ele vai ser a prova d'água na questão de suor, chuva. Pode fazer atividade física tranquilas com ele que você não vai ter problema. E também a gente tem um aplicativo Halo Sound aqui que transforma em um fone de ouvido bem melhor, tá, galera? E até agora eu não sei como que ele tá custando menos de 100 reais porque a qualidade de áudio tem muita função, muita coisa. Olha, eu não sei como, mas vocês têm que aproveitar. Link na descrição, galera. Olha lá. Tem um aplicativo, mostra aqui a bateria. Dá pra renomear ele. Dá pra fazer edição de áudio aqui pra você usar o equalizador, colocar outros tipos de som. E também tem as configurações aonde você pode mudar os comandos aqui, né? Um toque duplo, um toque triplo. Na orelha esquerda, na orelha direita. Aqui você pode colocar diversos tipos de comando, né? Pra você não precisar tirar o celular do bolso. E também aqui possui algumas configurações. Modo sono, você pode ativar também. Atualizações de firmware. Pra você fazer a atualização, né? Ele vai mandar diretamente aqui. Isso quase nenhum fone de ouvido tem. E mais definições aqui que a gente pode restaurar de fábrica. Um monte de coisa aqui legal que com o aplicativo a gente consegue fazer, galera. Mas e aí, galera? O que vocês acharam do Halo X-Zone 2023? Eu testei ele durante alguns dias aí. Achei a qualidade sonora muito boa, muito fiel. Respostas ótimas, graves, ótimos, médios. Olha, achei um fone de ouvido que valesse... Na verdade, valesse não. Seria cobrado mais caro nele, né? Um fone de ouvido aí, pelo menos de 200, 300 reais. Mas está sendo vendido por menos de 100 reais. Links aí na descrição. Caso vocês queiram adquirir aí o Halo X-Zone 2023. E uma coisa, galera. Se inscrevam aí no canal. Valeu por ter assistido. Um abraço. E foi!